Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia em que o Senhor esteve conosco, está conosco e estará conosco. Isto é maravilhoso demais para nós, Senhor. Sabemos que o Deus, Criador do Universo, o Deus que fez todas as coisas, tem também a nós em tuas mãos. E é isto que nós desejamos, te agradecemos por isso e te pedimos, Deus, nesta noite, que o Senhor nos tenha em tuas mãos, que o Senhor nos guarde, Pai, nas tuas santas e benditas mãos, que o Senhor, meu Pai, continue conosco. Ah, meu Deus, que esta noite seja coroada pela tua presença, que esta noite, meu Deus, seja uma noite de descanso, de paz, que o Senhor cuide até dos nossos sonhos, Deus, e que nós possamos hoje repousarmos sabendo do que até aqui nos ajudou o Senhor e até aqui temos sustentado, temos feito todo o possível, ainda que pecadores, para andarmos na tua santa presença. Por isso queremos te agradecer, ó Pai. Queremos louvar ao teu santo nome e pedir que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde os nossos projetos, nossos desejos.